Ele acusa a Rússia de cometer o que chamou de ataque terrorista e de intencionalmente mirar a área central da cidade onde moram civis. A Ucrânia informou que centenas de cidades ucranianas ficaram sem eletricidade nesta segunda-feira, após ataques russos contra infraestruturas importantes com drones kamikaze em Kiev. Acredita-se que Moscou está tentando combater semanas de perdas no campo de batalha, praticando uma política punitiva de prejudicar as instalações de energia antes do inverno, numa ação que o presidente Vladimir Putin espera que enfraqueça a resistência ucraniana na guerra, que já dura oito meses. Essa é a parte central da cidade onde moram civis. Não há militares aqui. E tudo sobre uma operação especial é mentira. Isso é um ataque terrorista. Não pode ser chamado de nada além de terrorismo. A Ucrânia comunicou que os ataques em Kiev mataram três pessoas. E um alto funcionário do governo pediu que a Rússia seja excluída do G20, que vai realizar uma cúpula dentro de um mês. A Rússia disse que atingiu todos os seus alvos e que mirou armas de longo alcance e alta precisão nas instalações de comando e controle militar e nos sistemas de energia da Ucrânia. O mundo todo está vendo a verdadeira face dos terroristas russos, que estão chegando e aterrorizando nossa cidade, a capital da Ucrânia. O prefeito de Kiev disse que uma mulher estava entre os mortos e publicou uma imagem do que chamou de destroços carbonizados de um drone kamikaze, que são munições aéreas que vagam esperando por um alvo para atacar. O ataque aconteceu exatamente uma semana após a maior onda de ataques de mísseis russos em Kiev e outras cidades, no dia 10 de outubro, que mataram pelo menos 19 pessoas e feriram 105.